Este aposentado já tem o cartão SUS. Aproveitou o mutirão de cadastramento, trouxe também a filha para fazer o cartão dela. Eu vim fazer o cartão aqui, porque eu não moro aqui em Caxias, eu moro em Tupiranga, Pará, né? Esse é um cartão que vale em todo o país, né? Todo o território nacional, né? É importante então estar sempre com esse cartão em mão, o senhor cuida bem do seu cartão? Com certeza. O cartão do Serviço Único de Saúde é definitivo e tem validade em todo o território nacional. Ele contém um verdadeiro histórico com todas as informações do usuário do Serviço de Saúde Pública. Porque a partir do momento que você faz o cadastro, as informações ficam anexadas no programa, né? Então na hora que você vai no atendimento, que você passa o seu cartão lá, digita o número do seu cartão, vai aparecer todas as informações de qualquer lugar que você esteja no Brasil. O mutirão de cadastramento aconteceu durante manhã e tarde de sábado, mas quem não teve tempo ou deixou de fazer seu cartão, pode procurar a Secretaria Municipal de Saúde e se cadastrar. A coordenadora lembra os documentos necessários na hora do cadastro. Se for criança é a certidão de nascimento, se for um adulto pode ser a identidade e também o comprovante de residência.